Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e eu recebo com vocês aí Marcos Corrêa. Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo, sempre um prazer. Um vídeo hoje num tanto quanto inusitado, né? O fundo imobiliário mais faria Limer ou faria Limer, seja como for, mas é o fundo que tem mais ativos nessa região. Na verdade, não seria nem mais ativos, mas mais presença. Mais presença, boa. Porque a gente tem vários fundos imobiliários na região, alguns mais localizados bem na faria Limer mesmo, alguns ali em algumas ruas mais... Adjacentes, né? Exatamente. Então, a gente trouxe aqui uma lista para vocês com esses fundos, quais são, e também a gente tem o mais de todos, o maior ao aqui na questão de presença na faria Limer. Então, os fundos que a gente tem presentes nessa região são HGRE, ele tem algumas torres ali, RBRP, que também se você ampliar um pouco mais a margem de espaço, tem mais torres ainda nessa área da faria Limer e adjacentes. É, eu ia falar, né? Depende do raio que você está explorando. A lista aqui foi mais olhando a questão de quais estão na faria Limer, ou no máximo, assim, uma ruazinha para o lado, mas depois, assim, para a gente enxergar um pouco melhor, a gente pode até colocar na tela depois o mapa, tem muita coisa na faria Limer e arredores. Inclusive, um grande fundo lá é o PVBI também. PATC, que é o fundo da pátria, também tem algumas torres, algumas unidades, na verdade, lá. HGPO, o famoso HGPO, um dos fundos aí, talvez, mais prestigiados. Private offices. Exatamente. E o Carinha Ri, também outro fundo aí já com bastante histórico. Esses são os fundos que têm bastante imóveis mais corporativos. Se a gente fosse olhar também outros tipos de imóveis, a gente teria outros como BBPO e alguns outros fundos também menos conhecidos. Tá bom. Lembrando também que tem alguns fundos que a gente não colocou, que são fundos mono, como o The One, o One F. Então, é importante mostrar para vocês que, sim, estamos presentes aqui nesse miolinho da Faria Lima aqui, Itaim, tudo, muitos ativos. Então, antigamente, era raridade você conseguir encontrar, mas hoje você já tem bem mais participações. E como o Marcos Corrêa falou, eu quero aqui fazer, uma justiça seja feita. Se você abre um pouco, você tem BRCR também, você tem JSRE, não é? Então, aí você tem alguns outros, como eu disse, monos, como Vila Olímpia, VELOL, o próprio FLMA. E isso é muito bom de falar, Marcos. Você não sabe o orgulho que dá falar disso, porque mostra como o nosso mercado evoluiu. Então, são pelo menos 10 fundos que nós falamos aqui que têm algum tipo de participação, um pouco mais, um pouco menos. Você pega um KNR aí, tem um São Luís aqui, bem pertinho da Sona, inclusive. Então, você tem um Patria com Sky Corporate. Então, assim, o mais legal é de ver que você está hoje num raio de 3 a 5 quilômetros, com uma quantidade muito relevante de fundos imobiliários. E, diante de modo, a gente até pede desculpa se talvez não tenhamos falado um ou outro, mas a ideia aqui é mostrar justamente que há, sim, portfólio bem concentrado nessa região corporativa aqui de São Paulo. Mas, Marcos Corrêa, a grande pergunta, qual é o mais Faria Limer de todos? E, antes de eu responder, eu quero que você coloque aqui nos comentários qual que você acha que é. Inclusive, já te dou a dica que eu já citei o nome dele. Eu já falei o nome dele nesse vídeo aqui. Mas, vamos lá. Então, o maior, o mais localizado ali na Faria Lima é o PVBI. Então, ele tem dois imóveis já ali na Faria Lima, que é o FL 4440, que o fundo tem 11 mil metros quadrados de ABL lá, mas o imóvel em si é o dobro disso. E ele também tem outro imóvel em construção, que é o Union Faria Lima. Ele tem 5 mil metros quadrados no fundo, mas o imóvel também é mais do que isso. Esse está no coração, né? Está no marco zero, quase, ali, da Faria Lima. Exatamente. Então, ele tem 16 mil, um pouco mais de 16 mil metros quadrados na Faria Lima. E, se a gente ampliasse, realmente, um pouco mais a área, a gente também conseguiria pegar a nova aquisição do PVBI, que é no Complexo JK. Ele tem a Torre B, que é de mais 6 mil metros quadrados. Então, você vê que, se somar tudo isso aí, é mais de 20 mil metros quadrados que ele tem aí nessa região bem prime. Então, o PVBI leva o troféu aí do nosso Faria Lima, Faria Lima. É isso aí. Gente, é uma maneira descontraída, o nosso objetivo aqui, de novo, não é indicação de compra ou venda. Nosso objetivo aqui é só de mostrar para vocês que, sim, os nossos portfólios de fundos imobiliários estão ficando cada vez melhores. Um dia de cada vez, devagarzinho, a gente chega lá e vamos montando aí um belíssimo portfólio listado, né? Ou seja, permite que um investidor comum possa acessar imóveis de alta performance. Certo, Marcos Correia? Certíssimo. Então, é isso. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de curtir o nosso vídeo, compartilhar com os amigos. Vários materiais aqui disponíveis, inclusive a planilha de fundos imobiliários, que vocês podem aprender a controlar um pouquinho mais os seus investimentos. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho